Quando nós falamos em saúde, não nos podemos esquecer dos problemas que a saúde enfrenta. Para procurar solucionar muitos dos problemas que a saúde enfrenta, temos que pensar um bocadinho out of box. E temos que inovar e claramente aliar a saúde à ciência. É uma forma de inovar, de inovar de forma positiva, construindo soluções para responder aos problemas de saúde da nossa população. E qual é a importância deste tipo de encontro? Estes encontros são fundamentais para os cientistas poderem se encontrar entre si e discutir ideias, porque uma ideia em ciência nasce muitas vezes de um papel, de um guardanapo, de uma ideia que se escreve no momento de café. E tenho a certeza que daqui terão surgido muitas ideias novas que vão construir projetos de grande valor no futuro. Já teve a oportunidade de ver algumas demonstrações e da investigação nacional que é feita de Norte Azul de Portugal. Aqui não, aqui não, porque eu acabei de chegar. Mas, das minhas antigas funções, ligadas a um centro académico e clínico, acompanhava muito do que era feito de ciência e de ciência de qualidade no nosso país, nomeadamente ciência em saúde.